Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e provavelmente você já deve ter assistido esse vídeo no canal. Porém, o vídeo anterior acabou sendo bloqueado pelo YouTube. E para não ficar sem esse review no canal, eu resolvi repostar esse vídeo. E agora, eu peço de coração para que você que gosta do canal, que se puder reassista novamente esse vídeo, comente e deixe seu like. Para que pelo menos a gente consiga recuperar pelo menos metade dos likes, das visualizações e comentários que nós tivemos no primeiro vídeo. E por fim, eu quero deixar uma observação aqui. Eu não quero e nem estou fazendo uma crítica negativa com esse vídeo Ananatsu no Taizai. Pelo contrário, eu estou abrindo meu coração e sendo sincero, fazendo uma crítica construtiva sobre erros e acertos que a temporada vem apresentando. Uma segunda temporada que tinha um potencial imenso e que está sendo desperdiçado pela falta de experiência do diretor e pela pressão de adaptar quase 100 capítulos em apenas 24 episódios. Então aqui, eu estou fazendo algo que poucos têm coragem de fazer, que é dar uma opinião sincera e de certa forma dura sobre algo que gosta de verdade. Obrigado e bora pro vídeo. Em dúvidas, um dos momentos mais esperados, tanto para aqueles que já sabiam do desfecho desse confronto, quanto para aqueles que esperavam aflitos por este momento inevitável. Porém, a direção do anime cometeu um dos maiores pecados com a obra neste episódio. Começando pela escolha dos ângulos e enquadramentos fechados e confusos, a trilha sonora que não passa emoção e novamente a queda na qualidade da animação. Sem contar com os inúmeros cortes e a censura, da qual eu já até me acostumei. Porém, o maior erro, o maior pecado desse episódio foi ele não ter terminado na morte do Meliodas. Não mataram somente o Meliodas nesse episódio, mataram também o anime. Isso deixa bem nítido e confirma algo do qual eu já havia comentado, que de fato eles querem adaptar todo o segundo arco nesses 24 episódios. Se a primeira temporada serviu para apresentar os pecados, criar muitos mistérios e montar o palco para a chegada dos mandamentos, A segunda deveria apresentar a verdadeira história por trás da história que foi mostrada e o intenso confronto entre os pecados e os mandamentos e preparar o palco para o verdadeiro conflito, tanto físico quanto emocional. E agora, passado mais da metade da temporada, eu posso dizer com convicção que ao terminar, muitos irão dizer que foi apenas mais um anime shonen com este forçado que acabaram de assistir. Pois é exatamente essa a impressão que o anime de Nanatsu no Taizai está passando. E é por gostar muito de Nanatsu que isso me entristece demais, porque a grande maioria só assiste um anime e não ler o mangá. Muitos desconhecem praticamente o mangá e que ele apresenta uma história muito mais complexa e envolvente da qual a gente não está vendo no anime. Apesar sim de ser a mesma história, mas ela é trabalhada de uma outra forma. E foi sim, um desabafo que eu precisava, necessitava fazer. E eu espero que vocês de coração não encarem essa crítica como algo negativo. Assim que acabar a segunda temporada, eu irei fazer um vídeo bem completo dando minha opinião sobre tudo que a segunda temporada trouxe para nós. Mas voltando ao episódio, ele optou por adicionar várias cenas extras que não existem no mangá. E eu considero isso um ponto positivo do episódio, só que eu acho que algumas dessas cenas foram adicionadas no momento errado. Como essa da Elizabeth curando os filhos adotivos de Matrona. Foi algo interessante e o mangá não fez muita questão de mostrar. Porém, cortou todo o clima da morte do Miliodas. Foi um corte meio brusco da morte para essa cena. Já no mangá se tem uma passagem de tempo. Exatamente um mês se passa após a morte do Miliodas. E é aí que eles vão mostrar o que aconteceu e o que está acontecendo em Britânia. Eu quero deixar uma opinião do que eu acho que deveria ter sido feito. E eu até tinha esperanças de que isso iria acontecer. Um mês que de certa forma fica vago. A gente não sabe o que exatamente aconteceu nesse tempo. E ele poderia ser utilizado para mostrar um pouco mais tipo dos mandamentos. Ou alguns episódios que focassem até mesmo no Rei Arthur, nos receptáculos dos arcanjos ou uma infinidade de outras coisas. Que poderiam tampar muitos buracos que ainda existem no mangá. Assim como eles fizeram mostrando, por exemplo, a prisão do Golter. Mas eu entendo que para isso iria precisar do envolvimento do Nakaba. Que provavelmente não está tendo muito tempo para isso, infelizmente. Mas nem todas as cenas adicionais vieram de bom grado. Como essa do Banco com a Jericó falando sobre a Ilane. No mangá, a gente fica um tempão sem saber realmente se a Ilane está viva ou não. Mas com essa cena do anime, parece ter ficado claro que a Ilane desapareceu, que morreu. Assim também como a própria Merasilla. Mas o próprio mangá e o próprio anime deixa óbvio que a Merasilla não morreu. Como Estarossa disse, todos os demônios de alto nível possuem sete corações. A Merasilla até então tinha seis corações sobrando. Pois um deles foi destruído por Ban anteriormente. E desta vez o Ban destruiu apenas cinco corações. Como nós podemos ver e contar nessa cena. Um, dois, três, quatro e cinco. Sobrando portanto apenas um coração. A Ilane no mangá não desaparece, pelo menos não para eles. Ela fica assim um bom tempo sem aparecer para nós. Então realmente ficou sem lógica essa cena. Eu recomendo ignorá-la. Assim também como o Ban explicando por que não morreu para o Estarossa. Bom, isso foi um resumo de tudo que eu achei desnecessário e de ruim neste episódio. Mas claro que ele também teve coisas boas. A cena do Arthur com o Cat e o Espadachim Nanashi ficou muito boa. E diálogos importantes ali foram mantidos. Tanto o Cat quanto o Nanashi são personagens importantíssimos para a evolução do Arthur. E no decorrer nós podemos ver que os Cavaleiros Sagrados e alguns dos pecados estão defendendo Leones do ataque dos demônios que se intensificam cada vez mais. E alguns humanos não tiveram escolha para sobreviver. Eles praticamente tiveram que vender suas almas para os demônios. E estão entregando aqueles que ainda lutam pela justiça ou não se submetem aos demônios. Que foi o caso desses Cavaleiros Sagrados. Para quem não se lembra, eles são velhos conhecidos. Este homem é ruim. E essa mulher é a Frésia. Que eram ambos membros da Ordem de Cavaleiros Presas Tortuosas. Que no fim, acabam perdendo suas vidas para o Fraldon. Porém um deles conseguiu escapar. E foi o Gawdjus. Que acaba quase morrendo de coração. Quando deu de cara com o suposto monstro ou demônio. Que na realidade para sua sorte era Mama Hawk. E assim ele é salvo pela Elisabeth. Que ironia do destino. E é mostrado que Elisabeth agora está tomando conta do bar do Meliodas. Voltando lá no começo do episódio. A gente consegue entender que por trás de tudo que está sendo mostrado. Existe muito mais. Começando pela história do Meliodas. Atualmente ele é o líder dos sete pecados capitais. Mas um dia ele também foi líder dos dez mandamentos. E essa era uma das cenas que eu estava muito ansioso para ver neste episódio. Meliodas e a formação original dos dez mandamentos. Meliodas como líder dos dez mandamentos. E um detalhe ali do seu lado. Temos o Gawdjus. Que pode ter passado e despercebido para alguns. Meliodas era um dos demônios mais temidos. E considerado o sucessor do rei dos demônios. Porém por algum motivo ele traiu seu próprio clã. Matou dois mandamentos. E causou um desequilíbrio na balança de poder. O clã da deusa aproveitou a oportunidade. E a guerra santa de três mil anos atrás acabou com a derrota do clã demoníaco. E isso explica o porquê do imenso ódio dos mandamentos em relação a Meliodas. E porquê Estarossa mesmo sendo seu irmão fez o que fez. E eu não posso deixar também de comentar a atitude nobre e difícil de Ban. E a sua entrada épica no campo de batalha. Usando aí pela primeira vez no anime a habilidade de ocultar sua presença. Ele impede a Simmerascila de matar seu capitão. E encara o Estarossa sem medo. Foi sem dúvidas uma atitude louvável. Ele tentou de todas as formas. Porém ele não tinha força e nem poder suficiente para parar Estarossa. E acaba literalmente sumindo. Não sobrou nem pó do Ban. E ver o próprio Estarossa chorando a morte de seu irmão. Todos os pecados. E no fim a Elizabeth que segura o seu choro. Até chegar e segurar a Meliodas nos seus braços. E soltar aquele grito de dor. Que ela segurou todo esse tempo. Foi triste e emocionante. Mas pelo contexto da cena. E não pelo esforço mínimo dos roteiristas e do diretor. De fazer algo realmente dramático e impactante. Que tocasse o coração de cada um de nós. E bom né. No fim esse episódio adaptou 4 capítulos do mangá. Dos 176 até o 179. E o próximo episódio deve adaptar mais ou menos 4 ou 5 capítulos. Queremos ver um pouco da vida da Elizabeth e do Hulk agora sem o Meliodas. Um novo personagem ou não tão novo assim. Fará sua aparição e ele será o responsável por mostrar. Ou melhor por levar a Elizabeth para o seu verdadeiro passado. Veremos um momento emocionante dela junto do Meliodas. Mostrando que ela ainda tem esperanças de vê-la abrir os olhos novamente. E o fim do episódio promete iniciar um confronto épico entre Estarossa versus Escanor. E assim que esse episódio acabou de ser exibido no Japão. Eu já conversei com a galera lá no Instagram sobre ele. E postei até um breve review do que eu achei do episódio. E além de muitas informações do próximo episódio. Então se você quer sempre pegar essas novidades e informações fresquinhas. Saber da minha opinião em primeira mão. Segue o canal também lá no Instagram. A Unide 100k ou o primeiro link da descrição deste vídeo. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa o like e compartilha para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E eu quero deixar um super salve especial a pedido do José Alisson para o Danilo Valeriano. Super salve para você. Espero que você melhore logo. E como de lei. Eu vou indo. Mas deixo naquele super salve especial para todos vocês. Falou. Fui. É nóis. Tchau. E aí E aí Obrigado.